Música Vindo companheiro do caminho Sua presença se doou ao transitar Tu que desce paz de todas sombras Já tenho a luz, a luz bendita do amor Fica ansiosa, que paisagem Deis meu coração para contar Vai ser melhorada pela mente Fica Senhor, fica Senhor, meu salvador Música A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me dê só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, que paisagem Tem seu coração para forçar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu salvador Fica Senhor, que paisagem Fica Senhor, que paisagem Deis meu coração para forçar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, que paisagem Meu Salvador Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador